Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E nos nossos trabalhos do mutirão da fibromialgia, tivemos aí o atendimento ontem da Arlete, a senhora Arlete, quem atendeu ela foi a Rosana, Rosana mora em São Paulo, a dona Arlete também. E a Arlete sofria com muitas questões da fibromialgia, já há alguns anos sofrendo com essas questões, e ontem foi o atendimento, a Rosana se deslocou até a residência da dona Arlete, que a dona Arlete estava impossibilitada de andar, estava muito complicada a situação dela. E agora eu vou convidar vocês para assistirem o resultado desse trabalho, uma única sessão. Então assistam e depois vocês me digam se reflexologia, se a Reflexo Terapeuta Podal tem o que fazer para a fibromialgia ou não. Assistem o vídeo conosco e nós nos conversamos daqui a pouco. Boa tarde, professor, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com a dona Arlete, nós fizemos o mutirão da fibromialgia, e ela fez a sessão de massagem e ela vai falar para todo mundo o que ela está sentindo. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu gravo esse vídeo. Quando a Rosana chegou aqui, eu estava travada, eu não conseguia nem abrir a porta para recebê-la. Essa fibromialgia já vem me afetando há algum tempo, já acho que uns 4 anos que eu faço tratamento. E logo após a reflexologia, eu me senti muitíssimo bem. Todas as dores da minha perna sumiram, sabe? Foi, assim, incrível através do procedimento dela. Eu estou muito grata a todos que eu descobri agora esse procedimento. Eu não conhecia e eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Rosana, dela ter cuidado de mim e dessas dores ter melhorado, assim, muitíssimo nessa tarde, tá? E a minha palavra é gratidão. Gratidão ao professor que ficou aqui conosco no videoconferência, né? E a Rosana, né? Eu fico muito grata a todos e é bom conhecer pessoas do bem, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Gratidão. Bom, pessoal, agora de volta. Assistiram? Gostaram do que viram e do que ouviram? Então, é isso. A reflexologia podal, a reflexoterapia, ajuda demais as questões da fibromialgia. Então, você que sofre com fibromialgia e quer se livrar de tudo isso, nós temos um caminho. Nós temos um caminho. A reflexoterapia podal vai te ajudar em muito, muito, muito mesmo. E se você que está assistindo, está gostando, quer aprender, No caso, a Rosana, que fez a massagem na Dona Arlete, a Rosana, há um mês atrás, estava no time das pessoas que sofria com fibromialgia. É isso mesmo. A Rosana, ela vivia essas questões da fibromialgia na pele, na carne. Ela sofreu anos com isso. Aprendeu a fazer a massagem, fez o curso comigo. E olha só a mudança. Olha o tamanho da mudança de uma pessoa que sofria com fibromialgia. Hoje, ela é uma reflexoterapeuta que já não sente mais as dores da fibromialgia e que já está aplicando a técnica em outras pessoas. Olha a mudança. Então, se você quer uma mudança em sua vida, você que sofre com fibromialgia, ou você que está aí buscando um novo trabalho, um algo diferente, olha a oportunidade. É uma oportunidade incrível, incrível, incrível de você ter uma nova profissão, ter um novo trabalho e conseguir, com isso, ajudar a si próprio, aliviar suas dores, saber como lidar com tudo isso e ajudar outras pessoas. Então, você aí, você aí, que quer uma nova oportunidade em sua vida, está aí. 2019 está terminando, 2020 está chegando. Todos aqueles planos, se você ainda não conseguiu ter um novo direcionamento, seus planos para 2019 ainda não se realizaram, está aí, a Rosana, em menos de um mês, menos de um mês, passou de uma pessoa que tinha fibromialgia para uma pessoa que não tem mais essas dores e que hoje tem uma nova profissão. Uma nova profissão. Quer saber mais? Na descrição aqui do vídeo tem o meu contato e as formas de você saber um pouquinho mais como você faz para adquirir o curso e vir com a gente, está ok? Nas laterais aqui, você tem como se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. E deixe um joinha aí, clique aí no joinha, se você gostou, comentem o vídeo. Se você gostou muito, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Eu sou Roberto Rodrigues, sou reflexo-terapeuta podal. Tenho aí ensinado muito, muito, muito as pessoas a livrar suas dores físicas e emocionais. E tenho um carinho muito especial para com as pessoas que sofrem com fibromialgia. Estou quase que me dedicando exclusivamente para essas questões. Cuido de outras dores? Cuido. Depressão, medo, ansiedade, pânico e outras dores pelo corpo. Mas a questão da fibromialgia, eu estou trabalhando fortemente em cima. E todas as pessoas que eu pego para cuidar têm a melhora. E todas as pessoas que os meus alunos pegam para cuidar também têm a melhora. Então, não é mera coincidência. É uma questão de 100%. 100% das pessoas que nós pegamos para cuidar, elas melhoram. Algumas melhoram 80%, outras 90%, outras 100%. Você viu a dona Arlete, agora, no depoimento dela, ela falou que as dores das pernas dela sumiram, sumiram. Uma única sessão. Uma única sessão. O tratamento precisa ser continuado. Se a dona Arlete quiser que a Rosana continue atendendo ela, precisa dar uma continuidade. Mas para vocês verem que, numa única sessão, o tamanho do benefício que é possível. se você quer melhorar suas dores, se você quer numa nova profissão, está aí a sua oportunidade. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.